Hello meus putos! Está-se bem? Vamos terminar este vídeo atrás. Esperem aí um bocadinho. Manos, isto é um vídeo diferente como vocês estão a ver. Não é nenhum desafio, não é nenhuma prank. Não é nada que vocês estão a ver no canal. Isto é um vídeo a pedir-vos ajuda, como diz no título e notamos nele. Manos, eu estou sem ideias para a vida. O que eu vos vou pedir é que vocês comentem aí embaixo. Uma prank que vocês querem ver aqui no canal. Ou um desafio que vocês querem ver com os meus amigos. Ou sozinho. É assim, manos. Ou então se quiserem. Tenho aqui os meus instagrams. Tenho o meu privado e o meu profissional. Tenho os meus instagrams. Vocês vão lá. Mandam o número de um amigo vosso. Que ele não se importe. Vocês pensam que ele não se importe, não é? Não quero que há problemas, não. Mandam o número para mim. Tipo com textos, o que é que querem que eu diga a ele. Para trollá-lo, pronto. E pode ser que vocês vejam aqui este vídeo no canal. Se for uma boa ideia. Mas é, manos, já sabem. Comentem aí embaixo. Desafios ou pranks ou façam aquilo que eu disse no instagram. Para o próximo vídeo ser um vídeo top só, não é? É que este vídeo vai ser uma sec. Já sei que se calhar nem estás a ver isto, não é? Mas, mano, se estás a ver isto, já sabes. Deixa-te o like. Me inscreve no canal. Já agora obrigado pelos 324 subs. Vamos tentar chegar aos 350 com este vídeo. Se calhar uma coisa que não vai ser possível. Porque senão é um vídeo fixe. Como vocês são habituados a ver, mano. E, mano, põe-te-em-se mal. Porque, bem, deves votar vocês todos os dias, ok? Tchau, tchau.